Fala galera, aqui é o HolaVlog, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eu vou mostrar de novo minha rotina aqui para vocês, minha rotina de editor de vídeos para YouTube e minha gravação de vídeos para a plataforma YouTube e vou gravar aqui tudo para vocês, então peço já para vocês se inscreverem no canal, já garante seu like, me sigam no meu Instagram, links na descrição do meu Instagram, meu Facebook e meu canal do Discord, que eu vou lá fazer ela direto com os inscritos, então partiu levantar! Bom galera, vamos iniciar aqui o vídeo, então a primeira coisa que eu faço a partir do momento que eu acordo é obviamente ligar o computador, ligar a régua para assim eu ficar antenado e sim conseguir fazer a aula pelo computador e também conseguir ver as estatísticas do canal logo cedo, então enquanto o computador vai ligando, eu vou ali no banheiro, vou escolar os dentes e depois eu vou na cozinha e quando eu voltar, depois de ter feito até meu café da manhã, o computador vai estar no esquema, para ele te usar. Trolei, não ia fazer isso não, ainda mais gravando um vídeo. Vocês estão loucos, né troco? Calma aí! Como assim? Não entendi. Não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada! Bom dia, bom dia, bom dia galera, tudo bem com vocês? Essa semana será uma semana muito produtiva, pois hoje também eu tenho um live de Among Us, quinta-feira também, e para começar o dia bem tem que tomar aquele cafezão top, a live de Among Us uma tarde vai jogando com os inscritos e com os amigos, então parte fazer aquele cafezão top. Galera, pãozinho com uma tigre de queijão, para tomar suquinho de maracujá logo pela manhã, estou com 3.781 inscritos, a minha meta galera é conseguir chegar a 4.000 antes do dia 29 de junho, que é o dia do meu aniversário, então imagina que precisa estar de aniversário com 4.000 inscritos, muito mais muito top. Eu peço para você se inscrever no canal, já dá aqui seu like se você não é inscrito, e eu vou comer aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Bom galera, como eu mencionei aqui para vocês, falta 220 inscritos para a gente conseguir 4K aqui no canal, e falta menos de dois meses para a gente, para chegar na nossa meta, que é dia 29 de junho. É, dois meses não, porque esse vídeo vai estar saindo dia 19 de maio, então falta um mês ainda, falta um mês e um quebrado. Então eu quero vir aqui e fazer uma campanha, leovlogs4k está aparecendo aqui, se você ficou até aqui nesse trecho do vídeo, por favor, vai nos comentários e coloque hashtag leovlogs4k. Tá Leo, mas para que eu vou fazer isso? É para mostrar para mim se vocês gostam do conteúdo, estão gostando do conteúdo que eu estou fazendo, para que sim, se vocês estiverem gostando, eu trazer mais. E assim, sustentivamente, não só em números, porque números são respostas do meu trabalho e do gostar de vocês, então números são só uma resposta do que eu estou fazendo e de quanto vocês estão gostando. Mas é para o canal ganhar mais proporção e sim, mais gente poder conhecer o meu conteúdo, mais gente conhecer o meu trabalho dentro da plataforma do YouTube. Então eu peço muito para você compartilhar story, status, sempre que sair um vídeo novo, compartilha. Compartilha com um amigo que você sabe que gosta desse conteúdo, gosta de um conteúdo semelhante, então compartilha, vai que ele gosta, vai que ele vira o novo inscrito aí do canal. Então galera, eu vou entrar agora, eu estou no meu horário de lanche agora da aula, daqui a pouco eu vou voltar com vocês mais para frente, eu vou voltar para vocês, pois antes da minha live, que vai ser 7 horas do horário padrão, deixa eu aqui também falar, eu faço lives aqui no canal toda terça e quinta, vlog e lendas urbanas segunda, quarta e sexta. Então são 5 vídeos por semana, está aparecendo aqui uma tabela aqui do meu lado, que são os vídeos da semana, certo? Lives no canal terça e quinta, às 19 horas, vídeos normais segunda, quarta e sexta, meio dia. Então mais para frente eu volto com vocês, então valeu! Bom galera, eu voltei aqui com vocês, agora são mais ou menos 9 e meia da noite. Bom, hoje eu montei aqui um setup diferente, hoje eu não vou dormir na minha cama, eu vou dormir sim no sofá da sala, Pois meu quarto está fazendo muito frio e obviamente tem uma TVzinha, TVzinha não né, uma TVzona aqui para mim ver. E para quem me pergunta qual YouTube eu me inspiro para gravar meus vlogs é o Edu Coffee, muito, mas muito top. Então hoje vai ser, o meu lugarzinho de dormir aqui vai ser hoje, muito, mas muito top. Amanhã galera, amanhã vai ser um dia muito produtivo, amanhã eu vou continuar gravando aqui para vocês. Amanhã vai ser um dia muito produtivo galera, porque amanhã tem alguns vídeos para gravar, amanhã tem alguns vídeos para editar, tem algumas sublinhas para fazer e amanhã, logo pela manhã, a minha vó vai tomar a primeira dose contra... Você já sabe o que, eu não vou falar o nome senão o YouTube bane meu vídeo. Mas amanhã eu vou voltar com vocês logo pela manhã. Bom, tropa, eu vou ter aqui com vocês em outro dia, já são 3 da tarde do outro dia, minha vó já foi vacinada, inclusive se liga na foto dela aí, com a carteirinha de vacinação, graças a Deus ela já foi vacinada contra aquela coisa né, que eu não vou citar o nome senão o YouTube bane meu vídeo, meu irmão está aqui no quarto galera, eu tenho que colar ali no meu quarto que eu tenho que arrumar meu setup e eu vou gravar um time lapse ali para vocês. E eu vou irritar ele, se liga, inclusive eu estou planejando um vídeozão para ir para gravar com ele, mas daí é mais para frente, olha, está vindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me desculpem por essa roupa aqui, aqui é uma roupa de ficar em casa, olha. Eu estou ainda com o meu setup aqui, de dormir, né, mas vamos ali. Ih, está meu irmão, calma aí, troca. Ah, parece que não fecha. Ah, foi. E aí, gente, vem aí. E aí, pai, o que você está fazendo? Estou me enchendo aqui no TikTok. No TikTok? Coisa boa. Ai, ai. Coloca uma música para vocês. Não, sem música, senão vai dar copyright. Sem música. Que isso? É um negócio do YouTube. Então, tropa, eu vou continuar meu vídeo aqui com vocês. Meu irmão está ali atrás. É isso. Vou continuar aqui meu vlog com vocês. E daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Hoje é... Daqui a pouco eu volto a gravar. Então, eu vou arrumar minhas coisas aqui. Pode deitar aí, Pedro. O que você está fazendo? Eu acho que vai querer isso aqui. Filho da mãe. Oi. Achou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Deixa eu ver o negócio. Não. Run. Uia. Pulando no sofá. Tropa, eu fiquei irritando ele ali, tipo, desligando o celular. Vamos fazer só mais uma vez. Põe ele ali. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Isso. Eu vou tentar. Eu vou tentar lembrar aqui. Ai, eu não rio. Ai, eu não rio. Eu sei que você está aí. Que que foi? Eu sei que você está aí. Missão falhada, troca. Deixa quieto. A gente deixa para um vídeo. A gente deixa para um próximo vídeo aí. Galera, qual é o problema? É isso o problema. Olha a bagunça do caramba. Olha, tem o meu colete. Tem teclado. Está tudo bagaçado, galera. Está tipo, tudo mais tudo, 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 tudo. Tem que colocar isso aqui lá atrás, ó. Outro fio ali, galera. Tem um fio ali. Tem que arrumar tudo isso aqui, galera. Eu tive que improvisar, galera. Porque ontem, eu acabei de fazer minha live de Among Us. Que acabou dando um bug no sistema. Aí eu fui para a Free Fire. Eu preciso usar meu computador quando eu faço live para ver o chat e configurar outras coisas. Até para mudar o título, como a live ontem teve que mudar o título, porque foi de Among Us para Free Fire. Então eu tive que mudar o título, então. Para não dar um pause na live, eu usei o computador. Eu preciso arrumar todo esse fio aqui. E eu vou fazer o quê? Lançar aquele timelapse filec para vocês. Então é de ter um, três, dois, um aquele videoclipe muito mais, muito toque. Entende, foi nada. Tchau. E aí, galera, se liga como ficou. Depois daquela bagunça, eu consegui arrumar, ficar de um jeito mais dinâmico. Um jeito que fique bem, mas bem melhor. Tem comparação com aquela bagunça que estava. Aqui os fios eu acabei arrumando. O teclado e o mouse eu não estou usando e não estou pretendendo usar por enquanto. Então vou deixar ele aqui. E aqui é o cantinho de estudar, né? O cantinho da... Quando eu vou fazer aula, né? Quando eu faço aula online, né? Faço aula online pelo celular. Mais de vez em quando eu uso pelo computador. Então eu deixo os cadernos tudo aqui. E depois da aula eu ouço uma música. Então eu já consegui já conectar o home aqui. Porque eu não estava conseguindo conectar. Porque a saída lá de trás estava ruim muito. Mas muito mal desconectada. Agora ficou da hora, galera. Se liga. Então, galera, o vídeo foi. Eu espero que vocês tenham gostado. Galera, eu não vou finalizar o vídeo com essa roupa, pelo amor de Deus. Calma aí. Vou trocar. Nice, man. Agora ficou top. Blusos na preta. Padrão, né? O vlog. Então, galera, o vídeo foi. Espero que vocês tenham gostado deste vlog totalmente diferente. Se vocês gostarem, já garante seu like. Que eu posso trazer mais desse estilo vlog, meio que um dele vlog mostrando o meu dia. Se inscreva no canal, já garante seu like. E me siga no Instagram, né? Vlogs, Y, Y, T. Link na descrição. Meu Facebook, meu Instagram, meu canal Discord. Coloca lá, que eu jogo direto com os inscritos. Fiquem com aí, na tela final. Fiquem com aí outro vídeo do canal. Então, maratona e o Leo Vlogs. Valeu a nós e fui. Fiquem com aí.